Em novembro de 81, botou os chilenos na roda, com Zico, Adilho, Júnior, Leandro, Nunes e companhia. Debutante, o rubro negro disse a Libertadores, muito prazer, eu sou Flamengo, Flamengo do asfalto do morro de Deus e do povo. Anos se passaram, o mais querido não mais sorria para a glória eterna. Quantos sentimentos cabem em uma lágrima? E foram momentos de muitas lágrimas, de angústia, de espera, restava ao torcedor a esperança em cada edição, em cada ano, mas muito tempo depois, um pequeno sorriso, um tímido sorriso. E lá foi o Flamengo, Flamengo do asfalto do morro, do preto do pobre, do branco do rico, o Flamengo da coragem, da raça, do amor, da paixão. O Flamengo também é luta, muita luta, o caminho foi de luta, sem medo, com o preto encarnado, vermelho pulsante do seu manto mais sagrado, disse ao continente, no seu mais novo baile, olha eu aqui de novo, Flamengo do asfalto do morro de Deus e do povo, a resposta foi tão apaixonada, vinda de quem se ama, lembra de mim? Sou eu, a glória eterna. A nação, tão apaixonada, tão louca, partiu da arquibancada como um décimo segundo jogador, a que luta junto, a que canta junto e acredita que nada, nada, nada é impossível. No impulso, naquele momento eterno que já não era mais somente um instante, disse, lembra de mim? Sou eu, a nação rubro-negra? No outro extremo da América, próximo ao mar de regatas, lá foi o Flamengo quase naufragando, como em sua primeira regata, lutando a cada palma, a cada grama, a grama já atingida de suor e sangue e rubro-negro, tudo igual. É chegada a hora, os minutos correm como um relógio desesperado, a nação rubro-negra no alto de sua imponência retumbante surge como um bastião, enlouquecida. É ela que empurra e ganha cada bola dividida para o momento mágico e, mais do que esperado, dale, dale, dali, mengoa, para cima deles, Flamengo. A corrente é mais forte, a magnética pulsa, o camisa 10 alça a bola que viaja ao campo ao alcance do artilheiro. E antes da conclusão, o silêncio. O coração, como um tambor, dita o ritmo numa fração de segundos, jogamos juntos pela Copa, e ele, sim, ele, o camisa 9, ajeita a perna, posiciona o corpo num movimento plástico, chuta a bola, balança a rede, gol do Flamengo. Antecedendo a explosão, a catarse, a purgação, era chegada a glória eterna. A nação explode, a lágrima como um bálsamo sem início e sem fim, dita a expressão já não mais sofrida. E a libertadores, como o amor antigo, retorna para os braços mais apaixonados, da maior força da natureza, o clube de regatas do Flamengo. Be campeão.